Hoje tem fogo, aqueada, chama a mulherada e vem pra cá, chama a nega Hoje a noite vai ter piseiro, porrô e bagaceiro até o dia A pegada é diferente, vem aqui vem com a gente, vem comigo dançar No meio desse baile, comigo é bom ou não, o boi na faixa vai escar Vai, vem dançar, vem dançar, vem dançar, comigo vem balançar Vai, vem dançar, vem dançar, na vaqueada até o dia Hoje tem fogo, tem piseiro, passeio o dia inteiro até o dia A pegada é diferente, vem dançar, vem dançar Hoje tem fogo, tem piseiro, passeio o dia inteiro até o dia Sim, com a gente é diferente, o som é competente, vem dançar Hoje tem fogo, tem piseiro, passeio o dia inteiro, o som não pode parar Vai, vai Hoje, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem com a gente até o dia Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem com a gente até o dia Vem dançar, vem dançar, vem dançar Hoje tem vaquejada até o dia clarear Tchau, tchau